Oi galerinha, mais ou menos, mais um daqueles videozinhos tensos, chovendo, noite, né, chovendo e 3 graus, cara, tá uma delícia, pensa na beleza. Isso é uma loucura, cara, não é mole não. Vou te mandar a real pra vocês aí, tem um cara que, um rapaz aí que me perguntou em um vídeo aí, em um vídeo não, né, me mandou mensagem no Instagram, me pedindo ajuda, mais um que me pediu ajuda, esse talvez ele vai até se identificar, porque na verdade, ele foi o único, que, que, primeira vez que me acontece, Nunca tinha acontecido, então esse foi o único O que que acontece, ele E, mandou uma mensagem falando, tipo, cara, me ajuda, eu tô afim de ir pra, pra legião e tal, tem como você me ajudar? Falei assim, cara, manda aí, o que que você tá precisando, o que que eu posso, em que eu posso te ajudar? E, daí, tipo, ele virou pra mim, normal, normal, virou pra mim e, simplesmente, falou, ah, cara, eu nem sei, porra, eu nem sei, ah, Ah, eu falei assim, cara, manda aí, o que que eu posso te perguntar? Ele simplesmente virou pra mim e falou que não sabia, aí, tipo, ah, como é que, que eu posso ajudar uma pessoa que nem sabe o que que ela quer, mano? Tipo, tipo, ele quer vir pra legião, mas, mas não sabe, nem pergunta ele sobre me fazer, ah, então aí, daí eu já nem respondi mais, porque, tipo, tem dia que eu passo 3 horas, cara, Vou ser sincero pra você, tem dia que eu passo 2, 3 horas só respondendo mensagem, o pessoal me manda muita mensagem e tal, então eu passo 2, 3 horas por dia só respondendo mensagem, mano, E, tipo, como eu vou ajudar alguém que nem sabe o que que ela quer? Aí, aí fica complicado, né, tipo, eu não tenho como adivinhar, tem um, um, eu sempre vejo Cortella, e eu vejo um vídeo, eu vi um vídeo do Cortella, e que ele tá falando do gato da, 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 Alice dos Países das Maravilhas, Que quando a Alice chega, que quando a Alice chega, que quando a Alice chega no, 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 no gato e pergunta, pra onde esse caminho vai? E o gato pergunta pra ela, pra onde você quer ir, ah, ah, aí, a ela, eu não sei, aí o cara, aí o gato vira pra ela, né, ele fala assim, Aliás, pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, então, cara, se você não sabe pra onde você quer ir, ah, eu não vou, eu não vou definir pra você o seu caminho, né, então é, 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 você de definir você mesmo, Então, como eu vou poder te orientar, uma coisa que nem você sabe, em que você precisa de orientação, a minha vontade, sinceramente, era responder ele, ah, faz um passaporte, você precisa disso, e pronto, porque, se você for pensar, é só isso, Então, cara, é, é, às vezes é chato, às vezes o pessoal acha meio rude ou grosso, né, mas o pessoal não tem, ah, por exemplo, não tem nem noção do que que eles querem, como é que eu posso, ah, querer pra eles, então, é isso aí, Bom, meu povo, vou ficando por aqui, já é, é nóis e fui!